Mas isso não é um problema carioca, não é um problema do Rio. Eu morei 11 anos em Londres, as pessoas falam, não, mas tá lá, Wembley, os times da Inglaterra, cada um tem o seu estádio. Sim, Wembley, e aí, eu quero trazer a falar isso, porque isso tem a ver com o Maracanã, e tem a ver com o assunto do gasômetro. O que é Wembley, gente? O Wembley é um estádio histórico, tá? Desde os romanos, que fizeram o Coliseu de Roma, do Elgem, na Tunísia, que eu fiz uma série de retratos de uma guerra sem fim, que tem lá o Coliseu, que é lindo. Até o começo do século XX, que a humanidade não fazia, dos romanos até o século XX, não se fazia um estádio do tamanho de Wembley. Sim. Tá? Wembley, enorme, eu fiz o Wembley antigo. O Wembley tinha corrida de cachorro em volta. Então, na pista, porque era um conceito de estádio diferente do conceito de estádio atual. Então, é claro que o Wembley teve que ser destruído e feito novo, porque não tinha mais sentido aquele estádio do jeito que ele era. Era velho demais. O Wembley custou 745, se não me engano, em torno de milhões de libras. Caraca! Nossa! Teve uma incompetência aquilo ali. Libras, estou falando, ali é 6,5 para 1 real. Estão falando de 3 bilhões e tal. Coisa de louco. Eles atrasaram, porque eles esqueceram que tinha que passar cabo de televisão para a transmissão. Atrasou mais um ano, mas de uma incompetência enorme. Esquecendo. Pô, tem que passar, né? O Wembley, gente. O Wembley é um estádio usado para finais. É um estádio subutilizado, porque exatamente os times de futebol da Inglaterra têm estádios. Quem não tinha em Londres, o West Ham, tinha um estádiozinho de merda, fizeram um estádio olímpico. Mesma coisa da gente com o Engenhão. Por quê? Numa Olimpíada você precisa de pista de atletismo. Na Olimpíada é sensacional. Só que quem assiste a Olimpíada... Não é de futebol, é. Quem assiste atletismo o tempo todo? Ninguém. Então chega na hora do futebol, aquela pista atrapalha. O Botafogo está querendo tirar a pista, né? Como o contribuinte de Londres teve que pagar uma fortuna para adaptar o estádio para dar para o West Ham. Dinheiro público. Então eu falo o seguinte, quem mora em Londres paga uma fortuna para manter o estádio de Wembley, para manter o estádio do Olimpíada, que é o do West Ham. Tem que pagar a fortuna. Eu fui correspondente quatro anos em Paris. Pega o Stade de France, que foi o estado feito para a Copa de 98. Na final da Copa, aquela fadada que a gente perdeu 3 a 0. Aquele estádio, porque o PSG não quer jogar lá e é o time de Paris, é subutilizado. O contribuinte paga uma grana para manter aquilo ali funcionando, para jogar meia dúzia de jogos, final de Copa da França. Agora, aí vamos pensar em termos de contribuinte. Contribuinte de nós todos, a dinheiro é nosso. O Flamengo sai e tem um estádio. O que acontece com o Maracanã? O que acontece com o Maracanã? O Fluminense tem condição de segurar o Maracanã sozinho? Eu acho que não tem. Acho que não. Uma parceria com o Vasco, talvez? Não sei. Mas estou falando o seguinte, mas de uma maneira, se você pensar em termos de... Vamos fingir que você é prefeito, você... É muito chato o Flamengo não jogar mais no Maracanã. É muito ruim, porque é um desperdício muito grande de um estádio que já existe, que tem uma história linda, etc. E que foi reformado três vezes, para o PAN, para a Copa e para a Olimpíada. Jogar fora esse patrimônio porque o Flamengo quer não sei o quê, viu? Enfim, é ruim. Só colocar aqui no papo as aspas do presidente Rodolfo Landim, claro, no momento de descontração entre torcedores, ele disse que era a favor de um estádio para mais de 100 mil pessoas e que o Maracanã seria para jogo pequeno. Eu sei, eu vi, eu vi, legal. O que você comenta em cima dessa fala? Você acha que o Flamengo teria capacidade de ter um estádio para mais de 100 mil torcedores? Eu acho que tem muito jogo... Como torcedor, só como torcedor, eu digo que sim, que seria o máximo e que eu adoraria ter o estádio do Flamengo. Eu acho o seguinte, qual é o estádio que eu vi lotar enorme? O maior estádio da Europa é o Camp Nou, do Barcelona. Sim. Quase 100 mil. 90 e poucos mil. 98 mil, uma coisa assim, que a gente quer aumentar. O Barcelona enche, enche. O Barcelona enche prática. Agora não, mas na época do Messi, enchia todo o jogo, enchia todo o jogo. Como? Como? Barcelona, depois da Olimpíada de Barcelona, por causa de companhias aéreas low cost, quer dizer, baratinhas, a Barcelona explodiu como destino turístico. Porque tem praia, tem cultura, tem comida boa, tem tudo e tem o time do Barcelona. Então, a quantidade de turista, ver um jogo de Champions, gente, a quantidade de japonesinhos, chineses, tirando foto, de que vai em jogo do Barcelona é enorme. Não é o nosso caso no Flamengo. Então, a quantidade de... Eu tenho certeza que para ver um jogo de semifinal de Copa do Brasil, a gente lotaria, mas eu não tenho certeza que para ver Flamengo e Atlético-Guaianense, a gente ia lotar sistematicamente, não. E aí, tecnicamente, um estádio de 100 mil, ele custa muito perto a grana dele para você abrir. Você precisa de se vai encher ou se não vai encher. Porque as luzes você tem que acender todas elas, você tem que botar a quantidade de pessoas para cuidar de tudo. É muito parecido. O custo é muito alto, sempre. A média do Flamengo, que o Flamengo tem torcida para encher um estádio de 100 mil, tem. Mas todo jogo, eu acho complicado. Eu acho que o Maracanã, os 70 mil do Maracanã hoje, eu acho que representam bem uma média da realidade do futebol brasileiro. Aí você pega, por exemplo, o que é a situação? A situação do Rio de Janeiro é muito parecida com a situação da Itália. Em Milão, você tem o San Siro e em Roma você tem o Olímpico. São estádios do governo que o Inter de Milão e o Milão racham, dividem, como a Roma e o Lazio dividem em Roma. Então, eu sou contra porque eu acho que para a cidade, o Maracanã atende. O Rio de Janeiro tem um monte de problemas, um monte de coisa que a gente pode conversar, que a gente pode melhorar no Rio de Janeiro. Falta de estádio não é um deles. A gente tem dois estádios feitos, o Maracanã e o Engenhão. E a gente tem que fazer... O que eu acho, de verdade, só para encerrar o assunto, senão a gente só vai falar disso. Mas, enfim, eu acho que, na verdade, o Flamengo está blefando. Essa licitação do governo do estado é tão absurda, é tão escrota no sentido do que ele está exigindo, que o Landinho, eu acho que mandou muito bem. Falou assim, então, vou construir o meu estádio para baixar o preço para o pessoal cair na real. E faz uma proposta decente, entendeu? E essa proposta decente, eu acho que tem que vir também pela pressão nossa. Nossa de sociedade, nossa de torcedores, dizendo, pô, não, vamos ficar com o Maracanã. Mas, espera aí, pagar isso aí não tem sentido, entendeu? O custo do Maracanã existe e existe. A gente vai pagar, sim, mas é como se fosse um aluguel. Muitas vezes é mais jogo você ficar pagando aluguel do que você gastar um... Penhar um dinheirão para comprar uma coisa que depois fica um ativo que fica parado. Está ali. Então, eu acho que o Maracanã já deu muitas alegrias para nós e eu acho que vai continuar a dar. E eu não acho legal que o Maracanã se transforme em um elefante branco. E que seria, eu acho, em grande parte, seria o futuro provável do Maracanã se o Flamengo construiu um novo estádio. Eu acho que para a cidade o Maracanã não servir para nada, eu acho ruim. Então, ou seja, você é a favor, na verdade, que o Flamengo continue no Maracanã. Sim, eu acho que o Maracanã serve para a gente muito bem, muito bem. Pode ser, eu acho que a negociação, ela pode, claro, e deve ser feita. E eu acho que o governo do estado tem interesse, estou falando aí como representante da sociedade como um todo, em utilizar o Maracanã sempre, como um engenhão também. Quer dizer, se o contrato do Botafogo está mal feito, eu não sei. Mas o fato é que os estádios que são públicos e que já estão feitos, é uma riqueza do país que esse dinheiro já foi gasto, vamos aproveitá-lo, em vez de fazer coisas novas. Olha só o que vai acontecer com o Mineirão. Sim, vai virar um elefante branco. O Atlético está fazendo um estádio, o Mineirão vai virar um elefante branco. Mas um, sabe, tinha que ter sido negociado um pouco antes para o Atlético. Mineiro, Atlético, o que você quer? Cruzeiro, o que você quer? Vamos sentar aqui, sabe. Aí as pessoas falam, não, mas o gramado... Gente, cuidar bem de um gramado custa infinitamente menos do que construir um estádio, gente. Sim. Não há comparação. Vamos trocar um gramado a cada três meses? Vamos. É mais barato do que construir um estádio. E tem algumas coisas assim, o assunto é tão complexo, né. Por exemplo, você está colocando aqui várias coisas, eu estou aqui viajando em várias situações, e eu sempre falo isso, que as pessoas acham, o pessoal fala assim, ah, vamos construir um estádio de quase 100 mil, o pessoal está achando que vamos construir um cimentão, tipo aquele Monumental U. Sim, sim. O Monumental U é maravilhoso, né. Ele é um estádio ali, arquibancada ali e tal, que o gramado... Provavelmente a empresa que vai construir o gramado é o mesmo que está no Maracanã, que já é parceira do Flamengo, do Fluminense, não sei o quê. Então, assim, as coisas não são tão fáceis quanto as pessoas acham. Eu, assim, dando rapidamente a minha opinião pessoal, se fosse há dois meses e perguntasse tudo, estádio próprio Maracanã. Eu ia falar para você, ó, Maracanã, tranquilamente. Por tudo isso que você colocou, questão de dinheiro, tempo, né, uma série de situações, e tudo que também envolve... Cara, vamos lá, só do Flamengo tem que fazer um estudo, sei lá, vamos pegar aqui, sei lá, cá, sei lá, pegar ali o estudo, o impacto no trânsito, a parte arquitetônica, só isso é uma grana. Tipo, ó, quero construir um estudo, só isso já é um dinheiro. E não é só o estádio, eu só quero lembrar o seguinte, provavelmente naquela região seria necessário edifícios garagem, porque um estádio moderno, um estádio daquela região ali, tem muita gente que vai de carro, e vai de carro, e não tem lugar que não seja através de edifícios garagem. Então você tem esses estádios nos Estados Unidos, que tem esse edifício garagem do lado, e que você sai em passarelas direto para dentro do estádio, é muito legal, mas isso custa muito dinheiro. Então não é só o estádio, não. Não, e tem toda essa preocupação, sendo que quando eu olhei aquele, por exemplo, esse edital, pelo menos o atual, ele não dá autonomia, por exemplo, Flamengo e Fluminense, não vão ter a mesma autonomia, por exemplo, que o Botafogo tem. O Botafogo chegou, o Flamengo oferecia, olha, quero alugar. Ele falou, não, não vou alugar. O motivo não vou nem entrar em debate, eles têm essa autonomia de chegar e não quero. O Flamengo e Fluminense não teriam, apesar de que eu também, o Maracanã é do Rio de Janeiro, é de todos os times, mas assim, tudo tem... Eu acho que tem que negociar. Se o Flamengo e o Fluminense pegam, eu acho que é deles. Quer dizer, é deles. Eles estão pagando, eles são responsáveis, eles têm que cuidar, então é deles, entendeu? Mas juridicamente, você acha que tem como? Porque esse edital, eu acho que é um absurdo, esse lance do quanto de camarote, das equipes não terem... Por exemplo, o Flamengo agora apresentou para o Vasco um estudo que juridicamente aquilo acabou não tendo importância, porque no contrato ele falou, se tiver a data livre ali, é obrigado a liberar. Aí liberou, o que aconteceu? E aí não foi nem blefe, porque de fato o Flamengo teve que mandar alguns jogos fora, a diretoria não ia fazer isso com o risco, né? Fluminense também teve que jogar, acho que um jogo, e porque o Vasco jogou ali. Não sou contra o Vasco jogar, não sou contra o Botafogo, até o América se quiser jogar, mas acho que se tem alguém que está gerindo, né? Porque, assim... Não, eu acho que contrato é contrato, gente. Se você está pagando para ter, para usar, se você estiver alugando uma casa, não é para... Sabe, a casa é tua enquanto você estiver alugando, está no contrato isso. Então, nesse aspecto, claro que eu não li os detalhes do que o Vasco pleiteou, mas eu acho que está errado. De verdade, eu acho que o Vasco, o Fluminense e o Flamengo tem prioridades, sim, mas tem mando, no sentido, não é só prioridades, é mando mesmo. Quer dizer, aquilo ali, enquanto está pago, é do Flamengo e do Fluminense. Pode ter uma exceção aqui, vamos imaginar que o Vasco vai disputar uma final de não sei o quê, eu acho que aí é uma questão de boa vizinhança, né? Porque, pô, o Vasco não vai jogar a final dessa fora do Rio de Janeiro, enfim. Eu acho que poderia ser, mas aí, num jogo desse, numa final, mas se não, é do Flamengo e do Fluminense, ponto. Isso é possível negociar e estar no contrato? Eu acho. Acho que o contrato, como foi feito da última vez, pode ser melhorado. Na verdade, o que o Estado sugeriu foi piorar. Então, não só não se avançou para o lado bom, mas se foi para trás. E agora, eu acho que é uma questão de negociar. Eu acho que talvez, eu acho que o Flamengo está um pouco blefando, quer dizer, fazendo, obrigando o governo do Estado a sentir que, pô, não vale a pena perder o Flamengo e essa parceria com o Maracanã.